Oi povo santo, bom dia gente, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus pra você que tá clicando aqui a primeira vez, o meu nome é Kátia tem muita gente perguntando se isso aqui atrás é na minha casa, não é não, viu gente, é cenário um dia ainda vou ter sim umas plantas assim bonitas quando eu tiver no meu cantinho, mas isso aqui é um cenário e mais uma vez aqui é pra falar sobre o caso da Lucilene pessoal, nós queremos uma resposta, a sociedade e o Brasil quer uma resposta no caso da Lucilene ontem eu assisti o programa Cidade Alerta e aí o Basti tava falando que segunda-feira tem uma bomba aí pra nos dizer, né, a gente sabe que também é pressão, que Basti não é mole, ele gosta de causar pressão então, foi achado ali a Morgana, né, então, mas só que nós já sabíamos sim que não era a Lucilene é, eu creio que seja alguma novidade, porque que é a Morgana, a gente já sabia só que já tem até a foto da Morgana agora o que mais me chama atenção é a idade, né, da Morgana, quase a mesma idade da Lucilene a Morgana foi encontrada no mesmo lugar onde a Lucilene passou onde tava Sinais da Torre, do celular do Vanderlei eu não me lembro bem, pessoal, se eu assisti todos os programas vocês se lembram da Avidente? porque eu não vi mais falando, será que essa Morgana era uma Avidente? foi a pessoa que a Lucilene entrava em contato? e o Felipe, que ela considerava como filho, ele chamava de mãe e esse pessoal nunca mais deu entrevista, esse pessoal nunca mais falou nada e ele falou que a Lucilene passou batom nesse dia que a mãe dele, né, que ele chamava de mãe, não era vaidosa nem nada por que será que a Lucilene tava usando batom? será que o Vanderlei tinha algum fetiche? porque pelo que a gente viu e ouviu dos parentes da Lucilene ela não era vaidosa, ela não gostava de maquiagem ela já era vaidosa nem vestes, nem comprar as coisas mas ela não era vaidosa nem pintura segundo a Nora, as sobrinhas, as irmãs que ela não era vaidosa a ponto de usar maquiagem então por que a Lucilene estava usando batom? ela colocou batom o Basti ainda perguntou porque eu vim recapitulando, pessoal os programas durante esse tempo eu venho recapitulando pra poder até mesmo a gente não tá aqui falando o que não deve e aí as meninas falaram que a Lucilene não tinha esse problema de vaidade e nada disso e o Vanderlei omitiu que tinha mulher disse que ele era sócio outra coisa que eu quero perguntar aqui pra vocês deixem aí nos comentários, pessoal por que que teve aquela queimação de tanto documento no hotel? como é que eu sou sócia de uma pessoa a pessoa desaparece e eu não vou querer ter acesso aos documentos até pra provar que eu era sócio era sócia daquela pessoa pra que depois todo mundo não dissesse que eu não tinha vínculo nenhum dissesse me deixar sem nada não eu teria que ter os documentos em mãos comprovando que a pessoa sumiu mas que eu era sócia da pessoa sim que eu teria que ter os meus direitos e por que que a documentação muitas coisas foi queimada, gente? vocês tem resposta pra esse tipo de coisa aí? por que será que a Morgana foi encontrada nesse lugar? e essa vidente, quem era? que nunca mais se falou da vidente que segundo o pessoal disse que a Lucilene foi procurar um trabalho pra poder chamar a Vanderlei pra perpôr gente, porque a mulher apaixonada a mulher fica louca fica doente pelo jeito a Lucilene parece que era louca por ele como diz a família como a mãe dela diz que ela fumava escondido porque ele não queria que ela foi pegar 25 centavos com a mãe pra comprar um cigarro pra fumar porque a Lucilene não tinha acesso nem um centavo então e como é que naquele que eu recapitulei no momento que tá a discussão Vanderlei com o pessoal com as parentes ele não dá licença aqui que eu vou pro médico como é que mesmo que não tivesse nada com ela que uma sócia some a pessoa ainda tá com clima de médico como é que um parente meu some e eu ainda vou não, desculpa aí que eu vou ali que a consulta tá marcada o dono do carro Valdir a questão do carro que Valdir botou lá no hotel e o Valdir disse que não autorizou pra que ele pegou esse carro do Valdir ele foi fazer o que com esse carro do Valdir aonde e a perícia examinou as rodas do carro pra ver aonde o carro passou a terra se tava em asfalto se tava em lugar árido se tava em lugar com lama e aí eu acho que eu não assisti todos os programas não viu gente porque tem muita coisa aqui que eu queria que fosse esclarecido eu já falei da questão da reforma do lado que logo depois que a Lucilene faleceu teve a reforma do chão que foi concretado e tudo colocaram o piso não tô dizendo que o dono da casa tem nada a ver mas será gente que uma obra que eu já sei que vai ser concluída eu sei que vão colocar uns pisos ali que eu não tenho nada a ver com aquela obra que aquela obra não é minha será que a pessoa com a índole perversa não ia chegar ali fazer um buraco e jogar sabendo que o vizinho ia fazer a reforma na casa olha eu vou dizer uma coisa pra vocês eu pra mim a Lucilene tá bem perto tá mais perto do que é o que a gente pensa vocês estão entendendo e a questão do batom também o que é que eu acho nessa questão do batom na certa ela era louca pelo Vanderlei ela era louca por ele eu não sei quem foi que perguntou se foi Bás se foi alguém será que ela não tava saindo com alguém gostando de alguém não ou será que ele que ficava dizendo a ela porque os psicopatas são assim se ele passou alguma frustração com mulher bonita com alguma mulher de salto alto com alguma mulher que usava maquiagem e ele passou alguma frustração com essa mulher ele vai querer o psicopata é assim vocês que são psicólogos aí se tiver algum me assistindo diga se eu tô mentindo não sou estudada sou leiga nesse assunto mas dá pra entender muito bem que eles vão fazer isso o que é que eles vão criar eles vão criar isso de todas as mulheres que eles verem eles vão criar isso pra que esse desejo venha na vida deles e ele volte ao passado com aquilo ali então vamos esperar ver o que é que vai se dar nesse caso viu gente fiquem com Deus fiquem na paz tchau